Música Então, Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Nós estamos contemplando, mais uma vez, a ação misericordiosa, bondosa e amorosa de Jesus. Jesus pega aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão sendo ignorados, porque o sofrimento tem uma dupla face. É o sofrer pela enfermidade, por aquilo que o mal provoca na pessoa, e o sofrer por ser desprezado, ignorado, sem importância, sem olhado como se fosse o castigado. Pensa nesse homem hidrópico. Há quanto tempo esse filho de Deus sofre? Mas sofre não só pelo mal da hidropicia, que o deixa tão limitado, mas sofre, sobretudo, com os limites que os homens, inclusive os homens religiosos, criam para ele. Mas Jesus não. Jesus vê a pessoa humana sofrendo e ignora, Inclusive, o que para alguns é sagrado, acima de qualquer coisa. Porque não havia nada mais sagrado para a mentalidade judaica, farisaica, do que o sábado. Não pode fazer nada dia de sábado. O sábado é somente para o culto a Deus. Que culto mais hipócrita, que culto mais medíocre. E, desculpe, mas nós muitas vezes prestamos a Deus um culto medíocre. Nós até choramos, nós até exclamamos. Que bom! Quanta gente vendo anjos, vendo santos, enxergando sinais em tudo quanto é lugar, Mas não enxerga o sofrimento do outro. Não enxerga a miséria do outro. Não enxerga o outro que está ao seu lado, passando as mais diversas necessidades. Que culto mais hipócrita! É desse culto que Jesus estava se referindo aos seus, Inclusive aos fariseus, os mais religiosos da sua época. Porque eles se preocupavam demais com o culto, com o zelo, pelo que era sagrado. Mas porque num dia de sábado, e não é a primeira vez, Tantas vezes Jesus faz isso, e por causa disso vão condená-lo, Porque ele eleva o ser humano à sua categoria de um ser sagrado. Aquele que de fato é imagem e semelhança de Deus. Às vezes preçamos um culto tão elevado a Deus, E reabaixamos tanta pessoa do irmão, do próximo. Às vezes nós cuidamos tanto do incenso, do altar, E ignoramos o sofrimento do outro que está do nosso lado. Deus nos cure da hipocrisia religiosa. Deus nos cure da mediocridade religiosa. Deus nos cure dessa visão egoísta, Porque Jesus mesmo está dizendo, Olha, se algum de vós tem um filho ou um boi, Que cai num poço, Você não vai no dia de sábado cuidar? Você não vai se desesperar se um filho seu passa por qualquer aflição? Se a pessoa se desespera, até se o boi está ruim, Se a vaca, se o porco, quem cuida disso? Você fica desesperado se o seu bolso está ruim? Mas você não se inquieta com quem sofre, Com quem passa fome, com quem passa necessidade, Por quem passa aflição, Por quem está doendo, está sofrendo. Que Deus nos dê o culto, Nos ensine, na verdade, o culto que lhe agrada. E o culto que lhe agrada é amá-lo, É seví-lo. Mas saia do culto para cultuar, Cuidar do irmão que está sofrendo. Deus abençoe você.